Vou zerar aqui, já nem... esse placar aí vai ser na melhor de três séries, tá? Quem faz duas séries, vou zerar o placar de série E agora só vale... agora só vale oito mil reais É mole, bicho? Zero a zero, continua o mesmo jogo, só vou mudar o valor aqui Esse o Michael pegou esse peso dessa branca aí Então tá aí galera, oito mil quem faz duas séries O Michael estoura, continua e dá as três menores no Paroímpa De cinco bolas cada um, tá gente? Tá dando pra vocês verem certinho o número das bolas aí, gente? O Maírito não quer perder o dinheiro que ele já ganhou Entendeu? O Michael quer dobrar porque ele tem chance de forra E também o Maírito tá acostumado a jogar um jogo caro Apesar que o Maírito joga de vinte mil lá também Só que ele joga patroado, né? Vai que não? Boa noite O Maírito usa taco esche, é taco esche, viu? Eu também uso taco esche pra jogar mesinha, mesinha, mesão Então eu gosto, eu não troco meu taco esche por goiabão de jeito nenhum É, pra não... Quando eu venho eu não posso perder nenhum jogo Se precisar a gente coloca um terceiro celular ainda Já teve vez de eu fazer duas lives e filmar com o terceiro celular ainda Mas o que é que eu fiz? Ah, já trabalhou bastante hoje Mas ficou aí, né? Bora galera, quatro mil na live, senta o dedo no like Vamos lá, deixa eu ver aqui Três mil likes, vamos chegar a três mil e quinhentos likes aí galera Fecha o chat aí, deixa seu like Dá uma olhada na bola do... Categoria do Maírito Sempre com a bola maior na boca, deixando o Maírito daquele jeito Sempre apertado Bom, o Maírito é brasileiro, não desiste nunca Então se a mesa é dura, ela não é tão dura que naquelas mesas do Ceará não, viu gente? Olha lá, o pepino que o Maírito deixa pro Maírito toda hora Ele tirou cinco O Maírito tem que acertar essa bola sete na boca aqui agora O Maírito jogou pra cobrir lá, não cobriu Impressionado com a inteligência do Maírito aqui Mesmo sabendo que no 4x4 Mesmo sabendo que no 4x4 ele é muito inteligente Mas aqui é para o ímpar Nem esperava isso aí não, viu? Olha lá, Maírito apertado novamente O Maírito tentou trazer a branca aqui pro 8x4 não sobrar Aí tu pode jogar pra branca ficar atrás do 8x4 não vê Agora o Maírito tem a chance do 7x5, vamos ver Essa, essa, caiu 1x0 o Maírito de Teixeira de Freitas aqui Ela caiu numa choradeira ali, rapaz Sim, Brasil Produções, chamei nos dois apps Caso interesse, queremos uma parceria com você em um evento Bancamos e você transmite, maravilha Gabriel Soares Guimarães te enviou um superchat aqui Um pix aí, valeu, muito obrigado Vamos ver de novo o nome Gabriel Soares Guimarães, um abraço aí Valeu, já mais tarde, a hora que eu acabar a live, galera Eu leio os apps e tudo mais Senão eu acabo não deixando, não lendo os comentários nem nada Nossa, o Maírito jogou com uma rapidez essa bola aí, rapaz E essa bola era a bola da continuação, né? Estourou, continuou Esse giz azul é comum de bar ou específico para solo de couro? Ele é específico para solo de couro É o giz master ou o giz triangle, tá, gente? Essa bola do Maírito descaiu Acho que está na escolha ainda, gente Ninguém matou nada ainda Vagnão, você já vem no Rio Grande do Sul? Olha, faz muito tempo Eu fui quando eu tinha 15 anos Isso tem muito tempo, viu? Eu fui para Torres, no Rio Grande do Sul Acho que eu fui para a capital Mas eu era bem molecão de tudo Vagnão, boca de veludo Um abraço para Tiaguinho Magno, eu quero ajudar no patrocínio Com quem eu falo Olha, nesse telefone do Pix aí Do lado esquerdo superior aí, tá, gente? E quem quiser também patrocinar o canal Para ficar aparecendo aqui nas laterais Aqui também, já pode entrar em contato Que a gente fecha a parceria também, tá, gente? Posto no Facebook, no Insta A gente faz a divulgação da marca Põe o telefone, põe contato e tudo mais E fala durante a live dos patrocinadores Olha como pegou na veia essa bola Mão um pouquinho e pegava direto no 6 Michael apertado de novo Vai, me manda o Michael embora Você não vai perder as cuecas O Michael e o Victor, gente São sempre os dois últimos a sair do salão Eles gostam de jogo O Victor tá aqui, tá apostando por fora Acho que mil quem tá colocando esse jogo aqui É o Victor O jogo top Canal trilha a raiz do jogo É top mesmo, gente É um paro ímpar Bem jogado na regra limpa Salve, MC Shell MC Shell já deve ter chegado no hotel Ih, bonitinho Não sei se ele foi pro hotel Se ele foi pro hotel Ou foi pra São Paulo, MC Shell Um a um, galera O jogo pegando fogo aqui nesse paro ímpar Muito bem estudado aqui, gente Olha lá o TV Criança Colocando nossos patrocinadores aí Olha o Senuca de Bico Oficial MC Shell MC Shell foi pro hotel Ou foi pra São Paulo, MC Shell São Paulo é pertinho aqui, né É um tirinho de espingarda Que nem a gente fala lá no interior Estou chegando em casa já Beleza Muito bom Ah, pista daqui Pista daqui a São Paulo É rapidinho Bonitinho Pista boa Aqui não, já veio pra Curitiba Estive aí em Curitiba Aí acho que uns dois meses atrás Fiz uns desafios com o Noel Aí fiz um Fiz a entrevista legal com o Noel Aí no salão do Noel Snooker Esse toquinho Essa força do Marito aí Pra Pra colocar Pra colocar Pra dominar A força da branca É impressionante, viu gente Um abraço pra Macaúbas Na Bahia Galera 4.200 pessoas 3 e meia da manhã Vocês são demais, viu O Marito mata um Macaí 3 É, o Marito leva as 3 menores Depois que decidiu ali As 3 menores Só que é para o Impa Só com 5 bolas Silvio007 Mas não salve aí Não sou seu fã Silvio Neto Por favor Goiás Tá mandado aí Salve pra Cajobi Não, não Agora o Marco Tem que mostrar a mataria dele Agora o Marco Não pode ter medo da branca Tem que ir pra executar Não, o Marco Não é assim, Marco Deu sorte Que pegou no 8 lá Ele tinha que ir pra executar E essa daqui O Marito Não pode nem reclamar Porque o Marco Espirrou o tato Deu sorte Estamos aqui Ailton Reginaldo e João Valeu Salve aí O Marco Tá perdendo O Marco Tá perdendo sim O Marco Falou que tá perdendo 9 mil Nas minhas contas aqui Eu achei que era 6 mil Mas ele deve ter perdido No jogo do Victor Acho que deve ter perdido Antes aqui O Marco Falou 9 mil Mas eu As duas séries Que eu vim filmar Aqui Depois que eu saí Do jogo do Cobrinha E do E do Victor Vaginão Deixa o salve do Michael Deixa o salve do Michael Que ele tá perdendo Esse controle Esse controle Ah meu Deus Ele jogou pra ficar Atrás do 10 Ele não jogou Jogou pra matar O Deu Jogou pra ficar Atrás do Deu A Branca Descaiu O controle de força Dele aqui O jogo de 4x4 Eles usam muito Esse tipo de jogada Eu narrei Os jogos do Lorim Com o Maírito Realmente a perfeição Que eles tem Nesses jogos Impressionante Inteligência e habilidade É o resumo do jogo Exatamente O jogo de Paruim Pra ganhar É inteligência E habilidade Né O Bolinho É mataria É defesa pura Né Não tem Inteligência Da bola Nem nada Essa criança É filha do Michael É filha do Michael Tá gente A esposa dele Tá lá O filho dele Anda sempre junto com ele O filho dele É agarrado com ele Magna Você acha que se o bolão fosse normal O jogo estaria mais a favor do Michael Com certeza Eu acho que com o bolão normal O bolão normal O Maírito nem jogaria Se eu mandar mil No seu pique Você coloca no Maírito Aí pra mim É Fica difícil Precisa ter alguém Pra apostar contra É o Michael pega Mas deixa quieto Pelo amor de Deus Xpirrou o toque Mesmo assim Caiu Bateu esquisito O volume Doisão Doisão pro Michael Doisão pro Michael Conduziu a bola no prego ali É dois a dois galera Dois a dois E o pessoal Lembrando que o Maírito Tá Esse daqui é oito mil O Maírito tá indo Ailton tá indo Quem faz É duas séries Quem faz cinco Obrigado a perder Ailton de Souza Ailton de Souza Isidório Valeu Ailton de Souza Isidório Obrigado pelo Pix Essa aí Em busca do penalti inexplicável Um dia eu fiquei perto Da mesa de sinuca Aí um bebo ficou nervoso Porque eu vou atacar E deu uma setada Na minha cabeça Sem querer Nossa senhora Que sorte É agora o Michael Conseguiu trazer A banca Quando ele queria O Vagnão O Vagnão Ganha Quem tem mais paciência O Maírito Tá acostumado A jogar esse tipo De bola É verdade O Maírito Tá acostumado A jogar Esse tipo De jogo Com uma super live Desce O Sonho Foi embora Ligado Aqui Masagão No Amapá Qual taco melhor Marfim Ou Goiabão Tanto faz Gente A madeira Sendo boa Tanto faz Eu já usei os dois Mas eu Prefiro o Ash Ainda Vagnão Você gosta De pescar A única coisa Que eu gosto De pescar É bolinha De sinuca Não tenho paciência Para pescar O negócio De pescar Ficar esperando O peixe Puxar Tomar picada De pernilongo Não é comigo Não Dicas de padaria Da família Já mandei as fotos Vídeos e links No seu zap Para que não veja Isso é mentira Vamos ver aqui Daqui a pouco Eu dou uma olhada Tá gente Acho que tem uma Aqui Ah show de bola Aqui O lugar Para evento Espetacular Não é brincadeira Não Agora eu vi Aqui Acabando a partida Aqui galera Deixa eu até baixar As fotos Aqui Lugar show De bola Mamãe Olha até Com a parte De transmissão Vamos ver aqui Deixa eu acabar Aqui Que eu já Mostro Para vocês Aí gente Ele mandou Uns vídeos Aqui Chique demais Deixa eu acabar A partir do almoço Para vocês Para vocês Deixa eu voltar Para os comentários Aqui Não Pede Para o pessoal Se inscrever No meu canal E também Hayan Guimarães Oficial Aí galera Só o que Se inscrever No Hayan Obrigado Você viu Que não tem mentira Aí eu vou mostrar Para vocês Aí Rapaz É O homem Deixa O homem Está deixando O Maíro Está deixando O Michael Agemado Viu O Michael O Michael Bom galera Deixa eu mostrar Mostrar as fotos Aqui Que o Mandou aqui Do lugar Que ele tem Para evento Que show De bola Galera Dá uma olhada É show Mesmo Show Vamos conversar Acabando A live A gente conversa Melhor Galera Aqui é o bar Do Cabeção Mas o Cabeção Não voltou Para o bar Ele vendeu O bar Mas o bar Continua Funcionando Filho do Michael Não dorme O cabeção Fez o certo O cabeção Não O bebezão Fez o certo Levou o filho Do Michael Para lá Para não atrapalhar O Michael O Michael Jogou para colocar O 10 na boca Fica atrás Do 4 Ele não pôs O 10 na boca E não ficou E não ficou Atrás do 4 Aí fica mole Para o Maírito Marcelo Alves Vagreirão Não conta Da vez Que você Foi para a Inglaterra Jogar Linda Para quem não sabe Eu já fui para a Inglaterra Morei 3 meses Lá em 2001 Na época Do 11 de setembro Lá Quando teve aqueles atentados Eu estava lá na Inglaterra Eu fui para tentar Profissionalizar na sinuca E não consegui Lá o nível Realmente é muito alto E fiquei 3 meses lá E acabei nem voltando Lá para profissionalizar Teria que ficar uns 2 3 anos lá E treinar muito E o nível é muito 3x3 Essa aqui parece Que agora está dando mais Está dando mais Suador agora Bom galera O pessoal que está chegando agora Eu combinei Para o pessoal Para a gente não falar A respeito Do copo do Paulo Henrique Porque estava tendo muitos comentários E a gente não estava nem Narrando o jogo E o pessoal fazendo Muitos comentários Um pessoal me xingando Outro pessoal Xingando o Paulo Henrique Então para a gente Curtir o jogo aqui Eu falei Que a pergunta a respeito Da copa do mundo Assim Eu não vou responder Vou responder outras perguntas Aqui a respeito do jogo Tá bom? Você acha que o Maírito Merece esses partidos? Olha gente Olha gente Cada um acha Depois que a gente Vê o jogo É mais fácil E eu já vi o Maírico Dar esses partidos Para muita gente Aqui Ganhar Não esse tipo Não esse partido Mas também não Com essa branca O Maírico reclamou De azar Realmente ele levou Para a branca Ficar lá E o oito Não sobrar Acabou a branca Vindo para cá E agora o Maírito Matou Vai rolar o dez Dentro da boca O Maírito Já ganhou quanto Do Maírico Nas minhas contas Seis mil Tá gente Nas minhas contas O Maírico Falou que está perdendo Nove Para ele Vamos lá Dicas de padaria Família Mussar Só para ter Só para a galera Ter ideia Nesse local Fizemos as lives De várias bandas Olha aí galera Espetacular O local Vamos lá Que mais um pixel Que dá o Van De Mora de Vargas Valeu pelo super chat O Maírito Pifou nessa série O Maírito Está se irritando Um pouco Uma que o Maírito Não deixa Ele jogar Está sempre Está sempre Apertado para jogar Entra em contato Nesse número Que ele te responde Com vários modelos Preço de frete E tudo mais O Maírito Tem um toque Bem levinho Ele já está jogando Nessa mesa Já faz um tempinho Já pegou a descaída Da mesa E o Maírito A bola é mais leve Que o bolão E o Maírito Já pegou Até a descaída Da mesa Já Capaz de passar Esse dez Uma graxa De tamanho E agora é mais Eu adoro colocar essas bolas de novo Magnão, o senhor no auge estaria melhor Que o Stackford e Sinuquinha Eu jogava, gente Eu jogava Eu jogava mesão, é outro jogo, tá gente Mas no mesão No meu auge eles não me ganhavam não Se o Stackford e Sinuquinha no mesão não me ganhavam Vamos ver se o Michael vai aceitar essa jogada Ou vai mandar voltar Depois eu vou te chamar aí no WhatsApp Estou procurando um lugar da hora para gravar um DVD Sou assessor da banda Xaveco da Bahia Parece ser top o lugar que o cidadão te mandou aí Top demais Olha lá, o Michael se matar o 5 Vou rolar o 7, acabou Se ele só rolar o 7 com a boca Vai ficar ruim pelo seguinte Que o Mairto pode dar a bola e jogar atrás de 10 É galera, é a primeira Primeira série que vai dar negra aqui É a série mais cara Aqui 4 a 4 O Mairto está vendo se ele ia acertar Se ele ia acertar Se ele joga muito bem E tem jogo para jogar com o Bahia nem mais Não, hoje eu não tenho jogo não Talvez na minha época Se eu viesse para as mesinhas Até poderia dar um trabalho Porque quando sobrava eu matava as bolas Hoje eu consigo fazer os caras sobrarem para mim Mas na hora de matar eu não mato, não adianta nada Vixe, o 8 parou dentro da boca É o Michael pode dar o 8 Agora dando o 8, dando o sinuca pelo 10 É a negra O Michael reclamou que o 8 ficou na boca Essa é a do dinheiro, gente Ah, não é a do dinheiro não, desculpa Essa é a negra da primeira série, tá? O pessoal está falando que o Michael desacreditou Está pagando o preço aqui Eu estou falando baixo para não atrapalhar A concentração dos jogadores, viu, tá? O Mairto não quis deixar o 11 lá para o Michael pôr para a boca Se o Michael põe a maior na boca 4 a 4, é O Michael perguntou se essa é a boa O Michael quer deixar o jogo armado para ele, né? O Michael não quer deixar Quer deixar o jogo, as bolas todas abertas O Michael vai Marcelo Wagner Wagner, só daqui eu vou até Wagner, não sei o Toguro te chamar para avaliar seu shape Na nossa Nossa, um aromboceiria Ia ser, ó Ia ser um salvo mesmo, hein? Pessoa com esse barrigão lá para avaliar meu shape Salve para Jabundi Terra do Juninho, Jabundi Esse 9 não passou para cair As duas bolas Duas bolas do Michael estão abertas, gente O Mairto tem o tiro para fechar essa série Ou ele pode jogar na defensiva Vamos ver se ele vai para dentro ou se ele vai jogar na defensiva Ele pode jogar matando 10 e tirando 11 de lá também Ah, ele vai jogar dando a sinuca, gente O controle dessas bolas do mesmo peso dele é impressionante Olha lá O Michael colou 11 A verdade é que o Mairto joga muito Essa é a verdade O Michael, você vê O Michael estava com duas bolas abertas E agora está só com uma colada Se o Mairto conseguir pôr o 10 na boca Ele complica a vida do Michael O Michael falou que se sobrar o último fino lá Ele vai para dentro Que bola, moço Esse Mairto é fortíssimo, moço Agora o Michael vai ter que jogar o 11 na frente do 10 Passou aqui Fechou a série, Mairto O Michael é irritado Ele tem que ficar irritado mesmo Porque o Mairto não deixa ele jogar, gente É impressionante a inteligência desse Mairto 1 a 0 de série para o Mairto Essa aqui é valendo 8 mil reais Estou falando que Estou falando que a branca O Michael não sabe Onde que a branca A branca Na verdade é a amarela Estão usando de branca Fala para o Michael Ficar calmo É difícil aqui com um ferro desse E não consegue jogar Aí vai virar Aqui está Quantos Mairto Chegou de Mairto 72 Mairto 72 Mairto Hoje ele já tomou Ele estava falando aqui 22 Aqui no cabeça O Mairto O Mairto pegou o cachê dele lá no Mundo da Sinuc É tudo em Mairto Foi Recebeu em Mairto o cachê dele lá É, Mairto Só que o jogo do Pairi foi 72 Mairto 72 Mairto O Mairto falou que no jogo contra o Baianinho lá Ele tomou 72 Mairto É, é um figura esse É, e o Michael irritado no jogo Gente O Mairto agora precisa de manhã Que se não o ferro vai ser grande Pegu não, você considera o Noir Está em cinco maiores jogadores brasileiros no Mezão Sem dúvida Falar para o Michael Calma É difícil Às vezes complica, né Às vezes É, é o que eu falei para vocês O cara começa a se irritar pelo seguinte Ele não consegue jogar Ele não vê as bolas para matar O Mairto é muito inteligente Ele põe as bolas aqui Esconde dali Põe para lá Põe para cá E ele não consegue Olha lá O Michael está reclamando a outro estouro lá Que ele caiu uma bola E que a outra parou na boca Mas o Mairto jogou Foi muito bem A última bola foi muito bem jogada Ele jogou para ficar atrás do 10 E depois para rolar O 10 para a boca É esse tipo de bola Rolando para a boca O Mairto é um veneno, hein, moço? O Michael está acostumado Com a mataria no bolinho E está passando o aperto Esse jogo está com o Mairto É verdade, gente Isso é pura verdade O bolinho, gente É mataria e defesa Quando dá para ir matando Vai matando Quando não dá A defesa é uma defesa assim Olha a bola Bola mal jogada do Michael O 11 não ficou nem na boca, gente É isso que está irritando o Michael Ele não consegue ver a bola Não consegue jogar o jogo Entendeu? Olha lá Agora sobrou oito para o meio Será que o Mairto vai aplicar a injeção letal no Michael? Já está aplicando, viu? Olha lá 1x0 nessa série Isso vai irritando o cara Que não sobra O cara não vê bola E o cara arma o jogo E rapaz Não é fácil não, hein? Olha lá O Mairto trabalha com as bolas na boca Falou em busca do pênalti inexplicável É complicado aqui, galera Rapaz, meu celular está com 10% de bateria Espero que segure até o fim Aqui com bateria essa e tudo Não é que eu pareço que está jogando com uma pressa mais ou menos esquisito? Qual a sua opinião do jogo do Mairto em Baianinho mais tarde? Eu acho que vai ser um jogão Não, da onde esses caras tiram tanta grana? Acontece o seguinte, gente O pessoal vive de jogo, eles vivem de aposta, né? Então tem sempre que estar apostando aí Às vezes tem patrão Às vezes joga com os dele Hoje o Michael está jogando com o dele E o Mairto acho que também Acho que só essa última série que está indo de 8 mil Que o Mairto só pôs dois E o Michael pôs quatro Dois colocaram por fora Olha que bola do Michael O Michael jogou para trancar Para Salve para Macapá O Michael não Veja a minha mensagem Claudemir da Silva Cláudio Vamos lá Estou vendo a mensagem aqui Esse tipo de bola Para colocar na boca Ele tem um controle muito grande Porque se ele colocasse a bola 11 na boca O Michael já não tem aquela caçapa Para matar o 8 E a bola 6 aqui A bola verde Que está ruim também Primeira bola que eu vejo Primeira bola que eu vejo O Mairto pegando mal Desse tipo de bola Rolando para a boca O Mairto E o Michael está querendo matar Ele não consegue Essa branca aí Ele não está conseguindo Essa branca Essa amarela aí Meu Deus do céu 2x0 o Mairto O Mairto segura Tanto jogo Que o Michael A hora que ele vai para matar Ele não consegue matar O Mairto falou que já tomou 72 Heineken hoje Eu tomei 1,5 aqui Já empapucei Querendo ou não É chato jogar É melhor para o jogo antiprofissional Não é não Cada jogo tem suas manhas Cada jogo tem suas manhas Esse jogo é assim O cara que usa Ele está usando habilidade Ele não está usando Que nem se joga a regra suja Que você dá uma bola de propósito Não Ele está usando a habilidade dele Ele está mostrando categoria Para armar o jogo E não deixar sobrar para o Michael Do jeito que o Michael Está jogando Até eu ganho dele Não é bem assim Exatamente o que eu expliquei Para vocês Exatamente porque O Mairto não deixa Olha uma olhada O Mairto está jogando Por duas tabelas Para chegar no 10 O Michael tem a chance De trancar a partida Não explica a regra desse jogo A regra desse jogo é o seguinte É para o ímpar Cinco bolas cada um Não é com sete bolas cada um Cinco bolas cada um O Michael Store continua E dá as três bolas menores Para o Mairto E a branca Que eles estão usando É a bola um Por isso que joga com cinco bolas cada um Para poder jogar com a bola um Esse jogo acaba ficando parecido Com o Com o quatro por quatro Eu acho que essa bola onze A bola onze não passou Rapaz o Mairto Ele ainda vai dar trabalho Nessa partida Mais uma vez A experiência prevalece Exatamente isso A experiência que o Mairto tem Nesse tipo de jogo É muito maior Que a do Michael Você imagina se jogar Quatro por quatro Se o Michael jogar Quatro por quatro Com ele O que não vai acontecer Essa bola Eu acho que passa Aqui por trás do 10 O Mairto Tentou deixar o oito Na boca O Michael já não podia Fazer essa tacada E agora ficou lá dentro Agora ficou lá dentro É o Michael O pessoal está falando que o Michael está jogando apressado Está jogando um pouco apressado mesmo Do longe Olha lá E uma bola dessa aí O Michael Ele fica até Sem tabela Para sair Faltava o Mairto Tomar essa parada Do Michael Também Aí que vai mexer Com o cenário Total do Michael O Michael falou pro Mairto O Michael falou pro Mairto Pode matar Que eu não ligo não O Mairto está olhando Estudando o jogo Para ver se ele joga Da sinuca O Mairto foi lá Abrir a gaveta Para ver se ele tira A concentração do Mairto Dá uma olhada O Michael vai ter que sair por tabela Passou Deixa eu ver Passou Passou O Michael já está abrindo a gaveta Pro Bola passou Mas olha que bola Bem jogada do Mairto Um pouquinho mais Já ia dar trabalho pro Michael Dois a um Mairto Nessa série Parece que caiu uma de cada O Michael Tirou Quer dizer Caiu uma parte Ele tem um estouro e continuação Ele tem um estouro e continuação O Mairto pensou que perdi a tacada Aí o Mairto perdeu perdão É verdade Ele achou que perdi a tacada Partido estranho Não é o partido Não é o partido que é estranho É o jogo que é estranho É o jogo de para o ímpar Com Para o ímpar Com cinco vermelhos Com cinco bolas O partido desse é pedir pra rasgar dinheiro Essa bola precisa ficar na boca Senão Senão complica a vida Só faltava uma Aí eu consegui levar essa bola Rapaz Eu espero que eu tenha bateria Pra levar esse jogo até o fim Nossa senhora Se a bola parar dentro da caçada Pra ele ficar sem saída 2x2 Jesus do céu Estou com 9% de bateria aqui Não estou conseguindo abaixar Ah agora eu consegui abaixar o brilho do celular Pra ver se Eu tenho outro celular Mas aí a live vai cair Eu tenho que abrir outro celular Se o Michael ganhar essa série Que vai pra negra Pode ser que eu não aguente Consegui abaixar o brilho do celular Pra ver se Se diminui Se diminui O gasto de energia Aqui E aqui a minha bateria É grande Galera Carregador eu tenho Mas quando eu estou fazendo a live Por esse aplicativo Gente O carregador não dá conta De carregar o celular Enquanto ele continua Descendo a carga Só um minutinho aí Galera O Michael O Michael Soltou até um grito Dois a dois né Dois a dois O Michael O Michael passou uma bola oito O Michael passou uma bola oito Esquisita aí Vai que não Que horas são Estão achando que é live fake Quatro e cinco da manhã Galera Rapaz A bola foi feia Foi cair Dia vinte e dois Deixa eu ver aqui Dia vinte e dois Não Que dia que é hoje Dia vinte e um do dois Aí tá certo Três a dois Maíra Mole essa bola aí Colocou a bola pra ficar O O O Michael Se irritando demais No jogo Se o Michael Estourar Cair E o Maíra E duas pares Acaba o jogo Não Se ele estourar Cai duas ímpares E uma par Cai duas ímpares E uma par Ele é par E o Maíra Vai ficar Com uma bola só na mesa Quer dizer O que caiu duas bolas Vai ser a do Michael E o que caiu uma bola Vai ser a do Maíra Sete horas O que vai ser a do Maíra Qual o seu canal Não achei pelo nome Vai jogar pra colocar a maior dele na boca lá Que é o 10 Essa daí o Michael pegou bem Olha só A armação do jogo do Michael O Michael jogou colocando o 9 na boca lá O Michael já jogou Já colando o 11 e deixando o 4 lá Essa tacada foi muito boa Muito boa do Michael O Michael tá meio azarado nesse jogo Eu acho que não, gente Eu acho que é o Michael que tá jogando muito bem Pro partido que tá levando O Michael deu sorte que ele acabou colando o 9 lá O Michael jogou mal demais Pegou direto O Michael falou que vai encerrar Ele falou que vai encerrar a carreira com essas bolas aí Eu acho que ele quer dizer que é a branca, tá gente É o bolão que a gente fala Na verdade isso daí não é bolão É o mesmo tamanho das bolas Essa bola tava roubada pro Michael tirar o 11 dali E deixar o 4 aí e acabou pegando mal na bola Ele colocou uma graxa É, aí grande chance do Michael ter perdido mais um É, ele tá falando Eu não sei controlar essa bola Eu tô vendo isso já faz tempo já, gente E o Michael escapou O Michael tinha que O Michael tinha que, como é que fala? Que segurar essa bola pro 9 O Michael jogou pra cegar essa bola É, galera O Michael, o Michael pifou nessa cena É, o Michael ganhou e ainda tirou um salinho ali É, o Michael tá falando Não, calma que eu tô sozinho Não dá pra eu É, agora o Michael precisa ganhar essas 3 partidas Pra levar um negro de sério Não, ele vai acabar perdendo 10 mil pro Michael Nas minhas contas, né Ele falou que tá perdendo 9 já Então nas contas do Michael seria 13 O Michael deve tá apontando Porque ele deve ter perdido lá no jogo Do bolinho lá Vamos ver Nossa senhora, que branca que foi essa, Michael É, a branca O Michael já entregou Já que sobrou 11 pra dentro O Michael comemorou Memorou 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 Memorou